O Jornal Folha Universal está de volta, publicado pela primeira vez em 2001. Depois de dois anos, estamos de volta com mais uma edição da Folha Universal. Nesta edição de Folha Universal, do mês de maio, você vai acompanhar tudo sobre o desfecho do caso Iurde, a revolta e a vitória dos fiéis e a tentativa do golpe dos ex-pastores desidentes. A reflexão de fé do Bispo Edir Macedo sobre o propósito de Deus na vida dos cônjuges. Sugestões de leitura para a edificação da sua vida espiritual. As diversas ações sociais realizadas pelo projeto Unisocial, que beneficiou milhares de pessoas, mostrando que o trabalho da Universal vem além do altar. Você vai poder acompanhar também o clamor por Angola realizado pelas mulheres da Universal. A mensagem de fé do presbítero-geral da Iurde, Angola, sobre a importância da salvação.